Música A tosse alérgica é um tipo de tosse seca e persistente, que surge sempre que a pessoa entra em contato com uma substância alergênica, que pode ser poeira, pelo de gato, pelo de cachorro, ou o pólen das flores e das árvores, por exemplo. Música Este tipo de tosse é mais comum na primavera e no outono, embora possa surgir também no inverno, pois os ambientes tendem a estar mais fechados nesta época do ano, gerando o acúmulo de substâncias alergênicas no ar. Música Causas da tosse AL e acento agudo RG e CA A tosse alérgica normalmente, essa está relacionada a uma alergia respiratória, sendo as principais causas a poeira, e o pólen das flores, por exemplo. Música Além disso, a tosse alérgica pode acontecer devido à presença de fungos no ambiente, pelos e penas de animais ou substâncias presentes no ambiente, como perfumes, cloro de piscina ou fumaça de cigarro, por exemplo. Música Assim, é normal que as pessoas que possuem tosse alérgica sofram a um, possuem rinite ou sinusite, por exemplo. Música Principais S e N T ou M A S a tosse alérgica, é caracterizada por ser seca, persistente e irritativa, ou seja, tosse em que não há catarro ou qualquer outra secreção, que acontece várias vezes ao dia, principalmente à noite, e que quando começa parece, que não vai parar mais. Música A pessoa pode possuir alergia respiratória, e não saber. Por isso, caso haja tosse seca e persistente, é importante ir ao alergologista ou pneumologista, para que seja feito teste de alergia. Música Filhos de pais alérgicos têm maiores chances de desenvolver uma alergia respiratória, é, por isso, são mais propensos a sofrer com a tosse seca persistente. Música O médico poderá indicar o uso de um xarope para a tosse alérgica, que além de combater a alergia irá acalmar a garganta, diminuindo os sintomas da tosse. Conheça os principais remédios indicados para a tosse. Um dos remédios indicados pelo médico para tratar a tosse alérgica é o xizine, mas só deve ser utilizado sob orientação médica. Música Sua ação consiste em ligar-se aos receptores de estamina, e amenizar os sintomas e desconfortos relacionados à alergia. Música Saiba mais sobre o xizine. Veja, como preparar alguns remédios caseiros contra tosse no vídeo a seguir. O xarope natural para tosse alérgica é o xarope de cenoura e melói e de orégano, são uma ótima opção para aliviar os sintomas relacionados à tosse alérgica. Música O xarope de cenoura e melói e de orégano, são boas opções para combater os sintomas da tosse alérgica, pois esses alimentos possuem propriedades, que diminuem o reflexo da tosse. Música Veja, como preparar os xaropes caseiros para tosse. Tratamento caseiro para tosse alérgica é um bom tratamento caseiro para tosse seca, que é uma das características da tosse alérgica, é tomar um xarope de mel com própolis diariamente, pois ele irá manter a região da garganta devidamente limpa e hidratada, diminuindo assim a incidência da tosse. Música I N G R E D I N T E S 1 colher de mel ponto e vírgula 3 gotas de extrato de própolis ponto modo de P R E P R O Misturar muito bem os ingredientes, e tomar a seguir. Música É recomendado tomar 2 a 3 colheres deste remédio caseiro tratamento para tosse por dia. Conheça outras opções de remédios caseiros para tosse alérgica. Música Apesar deste remédio caseiro ajudar a acalmar a tosse, o tratamento para tosse alérgica, deve ser sempre feito com a toma de remédios para alergia, sob recomendação médica. Música 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 Música